Eu não sei como vai ser, mas eu escolho crer Eu escolho crer Ele me disse pra não temer, então vou enfrentar Eu não vou recuar Disseram pra parar, pra voltar atrás Que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz E pensando bem, isso é verdade Mas quem assim falou não sabe tanto assim Por desconhece que eu não luto por mim Quem vê se minha terra comanda essa terra Eu não sei, não sou, não mando e não posso resolver Mas conheço o que faz, o que ninguém pode fazer E é Ele quem eu tenho ao meu lado É Jesus o meu amigo, é o meu advogado Eu não sei como vai ser, mas eu escolho crer Eu escolho crer Ele me disse pra não temer, então vou enfrentar Eu não vou recuar Quem manda é Ele, quem faz é Ele Se Ele garante, então vou avante Cada passo que eu der Cada passo que eu der será porque No comando Ele está No comando Ele está E por isso vou vencer No comando Ele está E é Ele quem me dá poder Ele tem as estratégias E agir na hora certa Sem nunca errar E se Ele é quem comanda Eu já sou o campeão Mesmo que eu não entenda O agir de sua mão Amanhã entenderei E também me alegrarei No Deus da minha salvação E ei, eu não sei Como vai ser Mas eu escolho crer Eu escolho crer Quem manda é Ele Quem faz é Ele Se Ele garante Então vou avante Cada passo que eu der será porque No comando Ele está No comando Ele está No comando Ele está E por isso vou vencer No comando Ele está Eu sigo a Ele Adorando Ele tem as estratégias E agir na hora certa Sem nunca errar E se Ele é quem comanda Eu já sou o campeão Mesmo que eu não entenda O agir de sua mão Amanhã entenderei E também me alegrarei No Deus da minha salvação Eu escolho crer Amém